E aí galera, estamos passando aqui na cidade de Curvelo Agora vamos entrar ali na rotatória e pegar o sentido de Cortesburgo O horário agora é 2h38 040 deve estar carregadinha de caminhão 040 não, o final da 135 ali deve estar carregada de caminhão Mas já corta aqui que a rodovia é mais livre e já sai lá mais na frente próximo de Paralpeba Lombada Pegue a rodovia e entre na rotatória Aqui pro caminho antigo aqui pra quem vai Vai sentindo um 36040 Entrou na rotatória e segue em frente Segue em frente aonde foi o caminhão e aqui pra sair em Curvelo E depois nós entra aqui à esquerda Se as amigas não estão te ajuntando É assim possível eu vou assarrando Se eu vou assarrando Se eu vou assarrando Mas quando eu vou gravar é um dos anos Se as amigas não estão te ajuntando Continua na Avenida Brasil A Avenida Brasil Tem só a bombada Ahi Segura Tem só a bombada Olha o futebol dentro aqui de sua porta Um pouco vocês mudam de lugar um pouquinho Às vezes está muito tempo lá em uma posição sentada aí Eu não sei, né? Eu estava desculando Acordou? Acordei O parceiro Jonathan, o homem do safado Você não pode, mas não pode Você não viu não? Não, quando eu vi estava em cima Nem porque o pai falou radar Fiquei de olho pra ver se não via radar Nem... Depois vou ver se tem alguma placa informando Parece 60 alguma coisa Você está filmando? Estou Vai que falha nossa Quem nunca foi uma lambada na vida Quem nunca foi uma lambada na vida Quem nunca foi uma lambada na vida É isso aí pessoal Voltando lá na... 040 eu vou parando Erro não, a reta só aí ó Côr de esburgo A reta só Música 40km pra Côr de esburgo 40km pra Côr de esburgo E Côr de esburgo a 040 mais 22,60 e... Eita 64,66km Beleza pessoal, até março Côr de esburgo